Veja nesta edição, no Dia Internacional da Mulher, um alerta no combate à violência. Lombadas dificultam fluidez do trânsito nas rodovias estaduais. Cinco bairros de Belém ficarão sem água neste domingo. O que fazer quando encontramos animais silvestres? Produção do queijo do Marajó agora tem normas específicas. As dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural e um bate-papo especial com o escritor paraense Carlos Correia Santos. Hoje é sexta-feira, 8 de março de 2013 e o Nazaré Notícias já está no ar. Iniciamos esta edição falando do Dia Internacional da Mulher, que é comemorado hoje em todo o mundo. A data foi instituída em 1975 pela ONU para prestar homenagem às mulheres que representam mais da metade da população mundial. O dia também surgiu para chamar a atenção para a violência contra as mulheres, realidade que ainda está muito presente nos tempos atuais. Hoje, mulheres do mundo inteiro recebem bonitas homenagens. É 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A data não é aleatória. No dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos em Nova York realizaram uma grande greve. O motivo? Queriam ter os mesmos direitos que os homens. Elas reivindicavam melhores condições de trabalho, tratamento digno, redução da carga horária de trabalho de 16 para 10 horas e salário igual aos dos homens, já que trabalhavam da mesma maneira. Mas para acabar com a ocupação, não houve diálogo. Apenas trancas nas portas, um grande incêndio e a carbonização de 130 mulheres. O ato desumano de 1857 fez com que em 1910 ficasse decidido durante uma conferência na Dinamarca que 8 de março seria o Dia Internacional da Mulher. A data só foi oficializada em 1975 pela Organização das Nações Unidas através de um decreto. Mas as agressões contra as mulheres se perpetuam. A violência contra a mulher é um fenômeno mundial, que não tem fronteiras de classe, de raça, de idade. As mulheres e meninas são vitimadas no mundo todo. E a gente acaba naturalizando esses comportamentos, achando que faz parte da relação. E isso vai se transmitindo de geração em geração. E é preciso muito mais do que políticas dentro da segurança pública que enfrentem esse fenômeno. Na divisão de atendimento à mulher, são muitas as ocorrências. É a ameaça, o crime de ameaça, justamente o que significa aquela violência psicológica, verbalizada através das chantagem e etc. E a violência física, tanto as vias de fato, quanto aquela que efetivamente deixa marcas. A lei Maria da Penha completa sete anos em 2013. Apesar do avanço, ainda são muitas as mulheres que não denunciam. Tem várias causas, várias consequências. Entre as causas que obstruem essa coragem dessa mulher, essa determinação dela levar o processo até o final. Então nós temos a violência, o medo, a dependência econômica, a dependência emocional, que é a mais grave de todas. A mulher sempre fica acreditando que aquela foi a última vez, que ele vai mudar. A pressão da cultura machista, o ruim com ele, pior sem ele. A falta de estrutura do serviço, por exemplo, quando ela vem, aí ela tem que ir em outro local, ela tem que ir no IML, e aí ela já perde aquele dia de trabalho para ir na delegacia. Muitas vezes ela não tem como perder mais um dia de trabalho para continuar aquele andamento. Então ela acaba desistindo, ficando no meio do caminho. Então é uma das principais causas. Não há um perfil detalhado sobre o agressor. A gente pode traçar com a experiência que se tem um perfil, mas na verdade não tem. Às vezes você olha assim, a pessoa parece uma boa pessoa. Às vezes a pessoa que costuma agredir a mulher, a companheira, a namorada, ela é um ótimo vizinho, é um excelente profissional, é um cidadão acima de qualquer suspeita. Mas dentro de quatro paredes se revela um monstro. Este investigador de polícia atende mulheres vítimas de agressão. Conviver com essa realidade todos os dias é triste, mas ele orienta. Primeiro a gente tenta mostrar para essas mulheres o valor delas e mostrar o que eu sempre falo para todas. Normalmente eu falo que se não se pode cobrar nada de alguém, há o que não se dá. Eu não posso cobrar que alguém me valorize se eu não me valorizo. Eu não posso cobrar que alguém me respeite se eu não estou me respeitando. E nem cobrar que alguém me ame se eu não estou me amando. Então eu digo, primeiro se amem, se respeitem, se valorizem, para poder cobrar isso de alguém. Apesar de tantos percalços e violências, hoje comemora-se a vida das mulheres. E o que não faltam são felicitações. Todas possam receber o carinho, não sei, da sua família, não sei, das pessoas que nós amamos e que nos amam. E fundamentalmente nós temos que comemorar sim, porque o Brasil especialmente, ele tem uma lei que enfrenta esse problema, que ajuda a enfrentar. É lógico que a lei sozinha, ela não vai resolver todas as mazelas da sociedade, muito menos as mazelas que as mulheres sofrem. E quem melhor que um homem apaixonado para dar esses parabéns? Dia 8 de março é uma data que foi escolhida devido ao fato que aconteceu no passado. Mas vocês têm os dias todos de vocês. Na verdade, vocês fazem parte de nossas vidas, pois vocês são tudo para nós. Nós, simplesmente, só tem um fato. Vocês são tão importantes para a gente, que até para nascer nós dependemos de vocês. E uma vasta programação marca em Belém o Dia Internacional da Mulher. A Casa da Linguagem promove a palestra Violência de Gênero e os Direitos da Mulher, com a psicóloga Roberta Cristina Rios, que atua no atendimento a vítimas e a agressores que protagonizam a violência doméstica. E no Tribunal de Justiça do Pará. Além da palestra, musicistas e alunos do grupo Choro do Pará realizam um show especial. A Fundação Emopa também promove, hoje e amanhã, a campanha Mulher, quando você doa sangue, a vida se multiplica. Agora vamos falar sobre trânsito. O excesso de lombadas construídas por moradores das margens das estradas que dão acesso às praias de Salinas é apontado como um dos problemas que dificultam a fluidez do trânsito nas rodovias paraenses. A Secretaria de Transporte do Pará planeja obras no local. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Um estudo técnico vai identificar as áreas que não precisam de lombadas e onde elas poderão ser adaptadas de acordo com a legislação de trânsito. Haverá também a recuperação do asfalto. Também será analisada a necessidade de recuperar a sinalização. A previsão é de que as obras iniciem em 60 dias e de que sejam entregues até o início do mês de julho deste ano. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou uma proposta de mudança da regulamentação de produtos fitoterápicos. A iniciativa diminui as exigências para o registro desses produtos. A iniciativa prevê a divisão dos fitoterápicos em duas categorias distintas, os medicamentos fitoterápicos e os produtos tradicionais fitoterápicos. Para esta segunda categoria não seriam necessários os testes clínicos. Esses registros menos exigentes estariam disponíveis para medicamentos presentes em uma lista elaborada pela Anvisa. A companhia independente da Polícia Fluvial do Pará está vinculada à Polícia Militar e atua na segurança dos rios do Estado. Nesta reportagem de Caroline Guimarães e Ulisses Machado, você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho da instituição. Com 12 anos de história, a Polícia Fluvial trabalha na realização de operações, fiscalizações, ronda, autuações e campanhas nas ilhas da região metropolitana de Belém. O trabalho vem desde a prevenção, quando se fala prevenção, prevenção de base junto à família, junto à comunidade, a questão da ostensividade e até a questão repressiva, no choque ligeiro, no combate à criminalidade diretamente à pirateria, aos ratos d'água e o contrabando que é muito forte aqui na nossa região. O trabalho de prevenção é possível através de projetos desenvolvidos pela Polícia Fluvial. Um deles é o projeto Ribeirinho da Paz, que vem trazer a arte marcial, mais a musicalidade, quer dizer, aprender a tocar algum tipo de instrumento. É um projeto que vai se dar início agora, no longo de fevereiro, um projeto mais permanente em algumas ilhas. E ações isoladas, como o Dia da Árve, o Dia da Água, o Dia do Índio, da Bandeira. Então a gente vai fazer ações, em cada dia desse, em uma comunidade ribeirinha, se aproximando da comunidade e da Polícia Militar. O objetivo dessas ações é principalmente estabelecer a confiança entre ribeirinhos e a Polícia Fluvial, facilitando o trabalho de denúncia. Uma resistência muito grande, mas com o tempo, com esse trabalho de aproximação junto à comunidade, onde eles vão deixar as suas crianças junto conosco, em questão do proérgico, combate à droga. Vamos buscar as crianças e algumas comunidades uma vez por semana para levar ao cinema. Na feita que um pai e uma mãe tenham a confiança de deixar o seu filho como policial militar e fazer todo esse trabalho social, ela vai ter mais confiança e também tentar inibir essas ações de tráfico de drogas, de contrabando, de pirataria. Se houver denúncia, o trabalho da Polícia Fluvial é minucioso. Ela é investigada e é preservada a identidade da pessoa que a realizou. Para preservada, tanto que o telefone a gente liga diretamente para a gente, não precisa informar o nome da pessoa, só a localidade, onde é que está o criminoso, que tipo de ação ele está fazendo, onde ele mora, dá detalhes para a gente, pode ligar não identificado, isso quer dizer que a gente vai fazer a averiguação, vai fazer o levantamento e confirmou que lá tem aquele indício de crime, que acontece aquele crime, a Polícia Militar faz uma operação para prender o criminoso. A Polícia Fluvial conta com um efetivo de 68 homens e 6 lanchas que realizam o trabalho de prevenção e segurança da população ribeirinha. O policiamento é 24 horas, a polícia vai para almoçar, jantar, fazer a sua higiene pessoal e retorna para as águas. Hoje nós estamos aí com duas lanchas, 24 horas, rondando aqui na área ribeirinha, um pela parte da região do Cumbu, até Base Naval e outra da Base Naval, para a região das ilhas, para próximo já de Coraci, Oteiro, Pilatos, então toda essa área aqui está sendo coberta hoje, 24 horas. O assunto agora é educação, termina hoje o período de confirmação de matrículas para os alunos classificados, na primeira convocação do processo de ingresso nas escolas de educação tecnológica e profissional. Neste primeiro momento, foram classificados mais de 3.700 candidatos. As aulas começarão no dia 18. O resultado está disponível no site da Secretaria de Estado de Educação, www.seduc.pa.gov.br e nas portarias das escolas da Rede de Educação Tecnológica do Pará. E as instituições de ensino convocam hoje, em segunda chamada, os candidatos em lista de espera do ProUni. Cabe ao estudante o acompanhamento da convocação diretamente com as instituições de ensino. Os candidatos terão até o dia 13 de março para comprovar as informações. A perda do prazo ou a não comprovação dos dados implicará automaticamente na reprovação do candidato. Neste domingo, vai faltar água em cinco bairros da capital paraense. A Companhia de Saneamento do Pará fará um serviço de manutenção durante todo o dia. Quem tem mais informações é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, a interrupção no abastecimento de água acontecerá no domingo, de 8 horas da manhã, às 6 horas da tarde. A interrupção acontecerá por conta do serviço de restauração nas bombas da central de abastecimento. Os bairros afetados serão Canudos, São Brás, Fátima, parte do Marco e parte do bairro da Pedreira. Cerca de 130 mil habitantes serão afetados com a interrupção. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição O Que Fazer Quando Encontramos Animais Silvestres. Produção de um queijo do Marajó agora tem normas específicas. As dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural e um bate-papo especial com o escritor paraense Carlos Correias Santos. Nesta semana, uma cobra, sucuri, foi encontrada em uma casa no bairro do Jurunas, em Belém. Nossa equipe registrou o momento em que o animal foi capturado pelos moradores. E nesta reportagem, você vai entender o que deve fazer em uma situação como essa. Sem saber bem o que fazer, acaba-se tendo uma postura inadequada diante de uma situação como essa. A orientação de profissionais é para que se procure imediatamente as instituições competentes. Não se aproximar do animal, deixar o mar à vontade e tentar ir em contato com o IBAMA ou com o BPA, que é o Batalhão de Policiamento Ambiental, que está fazendo o resgate desses animais atualmente para a gente. É só entrar em contato que eles vão no local, fazem a captura e translocam esse animal para o ambiente natural deles. Em geral, existem três tipos de animais. Os domésticos, cuja relação com as pessoas se dá pela companhia, como é o caso de gatos e cães, para fins de alimentação, como porcos e galinhas, e tem os que ajudam na mobilidade, no caso de cavalos. Os animais silvestres se caracterizam por fazerem parte de ecossistemas específicos, como floresta e rios, como é o caso das cobras. Os animais sinantrópicos se aglomeram em locais que oferecem condições de sobrevivência sem serem convidados. Os animais sinantrópicos, como ratos e pombos, são atraídos para a cidade por conta do acúmulo de lixo em canais como este, por exemplo, que lhes proporciona abrigo e comida. Já os animais silvestres ocupam o espaço urbano porque são expulsos de seus ambientes naturais. Além de ratos e pombos, morcegos também estão nessa categoria. Animais sinantrópicos podem causar doenças. O contato com animais silvestres também pode causar danos para as pessoas e também para os bichos. E o problema que reside dos animais sinantrópicos são que esses animais são veiculadores de doenças. Nós temos hoje, atualmente, na cidade, pombo, nós temos as baratas, os escorpiões, temos principalmente os ratos. Então, temos uma diversidade... os insetos, nós temos uma diversidade de animais sinantrópicos dentro da cidade de Belém hoje muito grande. Os animais silvestres também causam riscos à saúde do ser humano? Os animais silvestres, sim. A não ser quando as pessoas trazem-os para dentro de casa, nós temos uma diversidade muito grande. Mas, quando os animais estão na natureza, eles funcionam como animais sentinelas. O alto índice de chuvas nesse período do ano também atrai esses animais para a cidade. E para acionar o batalhão da Polícia Ambiental, basta ligar para o número 190. Cerca de 100 moradores da ilha de Mosqueiro, em Belém, voltaram a pedir melhorias no transporte público. No início desta manhã, eles bloquearam a via Baía do Sol, a estrada que dá acesso a Carananduba. As vias foram liberadas após três horas de negociação. Segundo informações da 15ª Área Integrada de Segurança Pública, os ônibus das empresas Transune e Viajem Bem, que fazem a linha Mosqueiro-Belém, não trafegaram nesta madrugada. O fato revelou, aliás, revoltou os trabalhadores que dependem do transporte. Até o fechamento desta edição, a Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém, a antiga Cetebel, não se manifestou sobre o caso. O queijo do Marajó, como é conhecido, o laticínio produzido a partir do leite de búfala na ilha do Marajó, tem agora especificações para a sua produção. A Secretaria de Agricultura, em conjunto com outras instituições, regulamenta o processo produtivo. Quem tem mais detalhes é a repórter Carolina Guimarães. A lei estadual 7.565 regulamenta a produção artesanal no estado do Pará. E nesta semana foi lançado um protocolo para o queijo do Marajó, especificamente para a produção artesanal do queijo do Marajó, aqui no estado, que deve também, de acordo com esse protocolo, ser comercializado para outros estados do Brasil. E para falar sobre esse protocolo, eu converso agora com o secretário de Agricultura, Ildegardo Nunes. Muito obrigada, secretário, por conversar conosco. O que é que diz esse protocolo? Na verdade, o protocolo dá sequência ao que anteriormente foi feito através da lei artesanal e do decreto que regulamenta a lei. O protocolo é a receita do bolo. É a forma com que o queijo é produzido, descrito pelos próprios produtores, analisado pelos órgãos de inspeção e defesa, ajustado os pontos críticos que possam ameaçar a qualidade do produto e, a partir daí, através do consenso, se chega a uma receita que vai orientar e normatizar os procedimentos dos produtores para cada determinado produto. Nós iniciamos com o primeiro protocolo, que é o do queijo do Marajó, e queremos avançar agora em outros produtos regionais, permitindo que a produção familiar, a produção artesanal, possa se regularizar e comercializar seus produtos livremente. Agora, o protocolo dará mais qualidade na produção, especificamente, do queijo do Marajó, que já é comercializado no estado do Pará, mas isso deve propor que ele também seja comercializado em outros estados do Brasil. Exatamente. A entrega formal do documento ao Ministério da Agricultura é na expectativa de que o Ministério possa acatar o protocolo, reconhecê-lo e, a partir daí, liberar a comercialização do queijo em todo o território nacional e até para a exportação. O que nós queremos é que esse patrimônio cultural do Pará, que é o queijo do Marajó, alcance o mundo inteiro. Agora, o Souris será o polo das ações dessa produção artesanal. Como é que o senhor vê isso para os produtores lá do Marajó? Eu acho que é muito importante para o Marajó buscar as alternativas econômicas que contribuam para o nosso desenvolvimento. Um dos principais problemas do Marajó é o fator renda. As pessoas não têm de onde tirar o seu sustento. O queijo é uma atividade importante, é uma atividade que, dentro da cadeia produtiva da pecuária, mais gera emprego, mas nós temos que criar também outras alternativas. E, naturalmente, tendo o Marajó no queijo, esse seu verdadeiro patrimônio, nós vamos fazer com que o queijo possa não só se valorizar, mas, acima de tudo, ser um elemento de desenvolvimento do Marajó. Agora, um certificado já foi dado no dia do lançamento do protocolo, que foi no dia 6 de março, agora, desse ano. Quem quiser garantir esse certificado tem que procurar quem? O processo todo é conduzido pela DEPARAR. Então, os produtores interessados em regularizar a sua produção artesanal podem procurar os escritórios da DEPARAR. No site da DEPARAR, também tem todo o roteiro, orientação e documentação necessária para o processo de regularização, portanto, nós já estamos aptos a acolher as propostas e a ter a nossa produção artesanal cada vez mais reconhecida e valorizada. Secretário, muito obrigada por suas informações. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Uma notícia muito importante. Uma criança de 18 dias está internada na Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém, e precisa de sangue. A doação pode ser de qualquer tipo de sangue e deve ser feita em nome da recém-nascida, de Jéssica Cristina Andrade Marques. O contato com a Santa Casa pode ser feito pelo número 4009-2258. E agora, a repórter Larissa Cristina tem mais dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural. Marcos, neste Dia Internacional da Mulher, as mulheres ganham uma programação especial em Belém. A cantora paraense Lucinha Bastos se apresenta no Teatro da Paz com o show que retoma clássicos da MPB que falam sobre as mulheres. A apresentação inicia às 8 da noite e os ingressos estão à venda no local. Agora, acompanhe mais detalhes na nossa Agenda Cultural. O Grupo Paranativo traz um espetáculo especial para as mulheres. A apresentação folclórica trará características do gênero feminino interpretadas em ritmos regionais. Será nesta sexta, a partir das sextas da tarde, na Estação das Docas, com entrada franca. As mulheres também recebem homenagem no cinema. Conheça histórias reais e fictícias da classe feminina e suas relações com diversas questões sociais na mostra As Mulheres e a Arte de Viver. Em exibição, neste final de semana, no Cine Olímpia, sempre às 6h30 da tarde. A entrada é franca. A exposição Herveiras do Verupeso, Mulher, Tradição e Superação, retrata o cotidiano dessas mulheres que ajudam a construir a cultura paraense. A mostra é composta por fotografias, vídeos e produtos e será aberta nesta sexta, no Centro de Memória da Amazônia, às 4h da tarde. A exposição pode ser visitada até o dia 31 de março, de segunda a sexta, em horário comercial. As crianças inspiram o escritor Carlos Correia Santos em sua mais nova obra. No bate-papo de hoje, a repórter Patrícia Nascimento conversou com ele e mostra agora os detalhes desse trabalho. São quatro romances, 16 peças de teatro e três livros de poema. Bom, então ele é romancista, dramaturgo e poeta. A gente vai conversar com o escritor Carlos Correia Santos, que está lançando um livro, A Encantada que Chorava Letras. Carlos, qual foi a inspiração desse livro? Como é que foi o processo de criação dele? Bem, esse livro é parte desse meu compromisso de escrever para um público muito especial, que é o público infanto-juvenil, que é, talvez, talvez não, certamente o público mais autêntico que existe, né? Ou gosta ou não gosta. Então, eu escrevi esse livro em 2005 e ele estava na gaveta, estava paradinho lá, não dei muita importância para ele por qualquer razão. E o meu editor lá de São Paulo perguntou, Carlos, tu tens algum livro para esse público, infanto-juvenil? Eu disse, tenho, mandei. Ele falou, rapaz, por que esse livro estava parado, né? E está aqui. Lançamos aqui em Belém já e já foi distribuído em todo o Brasil. Fico muito contente porque a editora colocou esse livro em várias escolas do país e eu tenho recebido muito carinho de jovens do Rio, de São Paulo, do Nordeste e agora aqui da minha terra. Agora, ele é um livro que tu chamaste de livro-jogo. Por que que é livro-jogo? Qual é a metodologia? O que que tu usaste nesse livro? É um livro-jogo porque ele é inspirado nos famosos RPGs. Então, o leitor, para avançar nos capítulos, ele precisa cumprir algumas tarefas e ele vai vencendo alguns desafios que eu vou fazendo. Então, avance para o capítulo 13, volte para o capítulo 9 e é uma leitura entrecortada e o leitor vai vencendo os desafios para conseguir ajudar a protagonista a sair do livro, que é isso que ela quer. Que a Isa Hope é uma jovem ou uma criatura que se encontra presa dentro do livro e quer sair do livro. Se ela vai sair, se ela vai ficar, só o leitor que vai dizer. Então, é uma criação bem didática que inclusive motiva as crianças e os adolescentes a fazerem a leitura. Exatamente, porque a gente vive esse desafio de fazer hoje em dia um trabalho de literatura que inspire, sobretudo jovem, a perceber que a leitura é viva, que a leitura não é estática, que o livro hoje em dia, com tantas influências que a gente tem de internet, de jogos, é também uma diversão. E eu tenho conseguido, tenho ficado bastante contente. Agora, além desse livro, tu tens também um outro projeto que vai ser lançado numa feira de livros em Frankfurt, na Alemanha. Conta um pouco para nós também dessa experiência. Pois é, o meu novo romance, que é de Apetelo e o Coração de Madia, que faz parte de um projeto que eu chamo de Sagas da Amazônia e do Mundo. É a história de um angolano que vem parar aqui no meio da cabanagem. E para mim, a alegria vai ser lançado na fila de livros de Frankfurt, na Alemanha. Carlos, para finalizar, eu queria que tu convidasse as pessoas para lerem o teu livro, né? E dissesse onde é que ele está disponível. O meu livro está disponível na livraria News Times, aqui em Belém, que fica no pátio. Eu convido todo mundo a mergulhar na aventura da encantada que chorava letras. E eu preciso fazer um registro, eu preciso agradecer vivamente a TV Nazaré, né? Por sempre ser uma porta aberta e muito carinhosa com o meu trabalho. Nós é que agradecemos, Carlos. Muito sucesso para você. A nós todos. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser assistir as matérias que foram exibidas no Jornal de hoje, você pode entrar no portal da Fundação Nazaré ou acessar a nossa página no Facebook. Tenha um excelente final de semana e até segunda-feira. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui.